Recordando o meu passado, no correr da minha vida Foi um homem apaixonado, foi uma mulher fingida Hoje eu vivo abandonado, pensando em minha querida Fiquei desequilibrado, fora da sua partida O que me deixa nervoso, é por eu ser tão amoroso E chorei lá, de má sentida Viracita Dois amores encontrados, nunca pode ser feliz Eu já fui desenganado, de um amor que eu tanto quis Hoje o plano deu errado, nada saiu como eu quis Hoje eu vivo abandonado, sem saber o mal que eu fiz Foi um dia de nervosa, eu falei pra minha rosa Que amor velho, que tem raiz Essa filha picada Eu fiquei em confusão Com seu comportamento Me contem qual é a razão Pra me ver o fundamento Você me deu sua mão Com firmeza e juramento Agora me diz que não Já virou seu pensamento Eu perdi os teus carinhos E abraçados neste fim Eu choro de sentimentos Eu quero que você tenha gostado Eu quero que você tenha gostado Adeus, moreninha ingrata, não sei quando eu ir te ver Tua saudade me mata, por isso eu vivo a sofrer Os meus beijos me maltratam, você chora sem querer Deus a minha serenada, só deixo quando eu morrer Ainda não ter o gosto de olhar firme no teu rosto E ver a lágrima correr Ainda não ter o gosto de olhar firme no teu rosto Ainda não ter o gosto de olhar firme no teu rosto Ainda não ter o gosto de olhar firme no teu rosto